Em pleno sábado chega a notícia assustadora e os eleitores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro estão, sabe, sem entender realmente por que que na altura do campeonato isso tinha que acontecer com o ex-presidente. Gente, é assustadora essa notícia, tá, que chega vindo e confirmada diretamente dos Estados Unidos. Eu vou trazer para vocês todos os detalhes, né, porque nem eu realmente, né, que eu costumo não ficar nem de um lado nem de outro, né, porque eu estou aqui para dar a notícia, consigo realmente entender e aceitar essa notícia, porque ninguém merece passar por essa situação, tá bom? Mas antes que eu diga para vocês o que aconteceu, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coração para todos aí debaixo também. Vou deixar para vocês o link do meu novo canal. Ronaldo, vida no sítio, gosta do conteúdo da roça? Quer ver o Ronaldo reformando a casinha dele no interior de Minas Gerais? O link está aí debaixo. Ronaldo, vida no sítio, faça parte dos quase 22 mil inscritos que já temos lá, a família crescendo todos os dias. Misericordia. Gente, olha o que aconteceu agora, essa notícia, né, que eu imagino que a família do presidente agora ex-Bolsonaro devem estar realmente sem entender, né, por que que isso tinha que acontecer logo agora, né, gente? Pois é, olha o que aconteceu com o ex-presidente. Bem, os políticos, gente, eles estão comemorando a decisão do Supremo Tribunal Federal contra Bolsonaro. Ele foi incluído em inquérito sobre atos que levaram aos ataques de 8 de janeiro, tá bom? Olha isso, congressistas comemoraram nas redes sociais a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, no inquérito sobre os atos de 8 de janeiro em Brasília. No Twitter, houve que impedisse a extradição de Bolsonaro, que está com a família nos Estados Unidos, e a responsabilização do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Políticos também utilizaram ironias no TikTok. Onomatopeia de contagem do tempo, muito usada por apoiadores de Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Olha isso, gente. Olha o que alguns políticos brasileiros falaram sobre essa decisão aí do Alexandre de Moraes, né, sobre o ex-presidente Bolsonaro. A ressurreição de Aras em investigar Bolsonaro não apaga a omissão dele, não apenas na CPI. Será investigado e o artigo 52 prevê sua demissão. O Ministério de Justiça tem que operar pela extradição de Bolsonaro. Está claro quem comandou o golpe por quatro anos com a complacência de Aras. A impunidade nunca foi uma opção. Está chegando a hora dos golpistas pagarem pelos crimes. Quem disse isso foi o Rodolfo Rodrigues, né, que é um dos senadores da República. Olha só, Paulo Pimenta. Ninguém, absolutamente ninguém, que ouse atentar contra a democracia e as instituições sairá impune. Acerta o Supremo Tribunal Federal a incluir Bolsonaro nas investigações sobre os atos terroristas em Brasília. Esta ação mostra que a democracia sai mais forte e protegida após a tentativa de golpe. Paulo Rocha, chegou a sua vez. Parece que o Procurador-Geral da República fez algo de sua competência. Bem, gente, inúmero, né, os políticos, quase todos de esquerda, né, que estão aí comemorando aí essa decisão e, quer dizer, a situação de Bolsonaro está cada dia pior, né. Olha o que diz o Patruzana Mias de Minas Gerais. Urgente! Ministro Alexandre de Moraes acolheu o pedido da PGR de incluir Jair Bolsonaro na investigação sobre os atos terroristas em Brasília no dia 8. Todos os golpistas devem ser responsabilizados. Urgente! Esse é o Ivan Valente, né, que comentou. Enfim, gente, eu poderia estar aqui a tarde toda falando pra vocês sobre os comentários, né, que estão sendo feitos sobre essa decisão contra Bolsonaro. Bem, na sexta-feira, né, dia 13, Moraes incluiu Bolsonaro nas investigações sobre atos com pautas consideradas antidemocráticas que levaram aos ataques de 8 de janeiro. Eis a íntegra, né, gente. Enfim, eu poderia estar aqui falando pra vocês, né, sobre a decisão completa, ler pra vocês os detalhes, mas eu acho que o mais importante pra vocês saberem é o que aconteceu. Bolsonaro, então, agora sendo investigado também pelos atos terroristas. Enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, ele agora é um ex-presidente do Brasil, perdeu o fórum privilegiado, então é como qualquer outro cidadão brasileiro, né, gente. E pode realmente pagar pelos seus atos, né. Deixa aí das comensárias, eu quero saber o que vocês acham sobre essa situação agora de Bolsonaro, né. Misericórdia, vocês acham que há a possibilidade de Bolsonaro ser preso no futuro? Ou não? É só uma conversa fiada, um fogo de palha e já já isso se acalma e todos esquecem do que dizem por aí que fez Bolsonaro. Fiquem com Deus, não esqueçam de se inscrever no meu canal novo, o Ronaldo Vida no Sítio e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já.